Regue a saudade Nós estamos entregando essa belíssima via e nós fizemos o que? Nós viabilizamos o fluxo, primeira coisa, viabilizamos o fluxo. O que a gente mantém é a recuperação, é a limpeza. Abrimos contornos que hoje facilitou muito a fluidez do trânsito. Via Parque é de vestimento, então hoje nós estamos entregando a Marquês de Eval, agora mais Via Parque, com dois lugares com brinquedos, parque de crianças, mas é isso aí. Eu acho que está com o templo da população, toda sinalizada, com ciclovia, com calçada responsável através da acessibilidade, que hoje é uma lei federal. E o nosso prefeito do Soma, ele tem se preocupado muito com isso. Aqui era uma calçada irregular. Você executar e conversar com toda essa população numa avenida que, ida e volta, tem 5 quilômetros e 800 metros, porta a porta, é difícil. Mas a população, ela foi muito, muito boa com a gente, que nós conseguimos. Hoje está aí um lugar que qualquer deficiente pode ir, vir e qualquer outra pessoa. Então é isso, a gente tem que se preocupar realmente com essa população, não só com as pessoas normais. Tem que olhar como um todo. E essa é a nossa preocupação. Todos nós secretários temos muita preocupação. Também nós fizemos nova iluminação pública. A SEUB contribuiu bastante, a nossa secretaria, a SEMA, no paisagismo, está aí a SEMA. Foi um empreendimento que reuniu várias secretarias, né, num projeto, num megaprojeto, que, pelo que a gente já ouviu falar, foi um dos projetos mais elaborados do prefeito do Soma, né? Com certeza, porque você vê que está contemplando tudo. O ciclovia, que é importante, que hoje é uma exigência da população, porque hoje muita gente, muita gente se locomove com bicicletas, né? Pedestres, calçada, tanto na cadeira central como nas laterais. Então isso é importantíssimo. E tudo sinalizado, facilita, e é isso aí, essa felicidade. A coisa que eu me preocupo é que eu peço, eu aproveito a mídia, eu não perco uma oportunidade de pedir à população, vamos conservar isso aqui, não vamos pichar, não vamos nos ajudar, né? Para que a gente possa ter essa avenida bonita por muitos e muitos anos. Como é que foi pensado esse projeto para a população? Esse projeto foi pensado com muito carinho, né? Belém é como um todo, é muito escassa desses espaços realmente, que proporcionam lazer, principalmente para as crianças. Portanto, nós pensamos com muito carinho nessa estação de brinquedos, que vai estar dia a dia aí, proporcionando essa condição melhor para a população infantil. Esse é um piloto que nós estamos fazendo aqui na Marquês. Vamos dar continuidade a outros projetos para o município até o final da nossa gestão, onde vai estar contemplando não só os espaços para as crianças, como também as academias ao ar livre, que com certeza já é um sucesso absoluto na cidade. Certo. Então quando a gente fala de academia, a gente fala desse espaço criança, como é que vai ser feito, João, a manutenção desses espaços? Existe algum tipo de trabalho feito para conscientizar a população, ou pessoas que vão ficar responsáveis por fiscalizar esses espaços? Com certeza. Nós estamos com essa preocupação também. Estamos entregando os equipamentos públicos à população, mas precisamos estar preocupados também com a manutenção de todos esses equipamentos. E aí nós fazemos também um apelo à população para que possa estar cuidando realmente desses equipamentos, para que nós pensamos com muito carinho, com muita dificuldade aí que o município tem, e está implantando tudo isso aí à população. E esperamos que eles possam ser os primeiros fiscais realmente desses projetos aí maravilhosos que nós estamos entregando no momento. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor é todo seu. Meu amor, meu amor, meu amor é todo seu. Meu amor, meu amor, meu amor é todo seu. A CIDADE NO BRASIL Explica para a gente, Camila, esse projeto. O paisagismo sustentável é porque a própria conformidade da via da Marquesa, a gente não alargou as vias, ou seja, a gente deu prioridade para o uso da população nos canteiros com o conceito de parque linear. Então a população vai utilizar esse parque linear que a gente chama ao longo de toda a via. Então, utilizando estação de idosos, academia ao ar livre, estação infantil, a gente traz o paisagismo sustentável dentro do conceito da Marquesa, utilizando novas espécies regionais, que a gente utilize menos água para regar, menos poda para fazer. Então, é essa forma que a gente vai trazendo o conceito de sustentabilidade para as cidades. A responsabilidade é a gestão da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, de cuidar do paisagismo. Mas o que a gente traz de novo é uma educação ambiental e conscientização, porque a Marquesa, pela própria conformidade, os moradores utilizam o canteiro como extensão da sua casa. Então, nesse caso, eles vão nos ajudar a cuidar. O que é cuidar? Cada quarteirão vai ter um síndico eleito, e esse síndico vai ser o canal entre o que está acontecendo na via e nós, Secretaria de Meio Ambiente, para exatamente conscientizar, para não jogarem bola no meio do canteiro, para não tirarem as plantinhas e levarem para a sua casa. Então, não é a população que vai cuidar, ela vai ser parceira da Secretaria. E Camila, me diz uma coisa. Nesse projeto, ele é um projeto piloto. Então, assim, até o fim do mandato do prefeito, existem outras localidades em Belém que vocês já pensam em aprimorar esse projeto e em colocar em prática? Sim. O prefeito do seu Mar Costa já nos anunciou que a próxima entrada é a 25. A gente vai trabalhar de acordo com a personalidade da 25, que é diferente da Marquês, que é diferente da Duque. Mas esse conceito de sustentabilidade, de plantar o que é nosso, de valorizar as nossas plantas, a gente vai continuar assim, nessa mesma linha. Para nós é uma grande alegria poder estar trazendo esse novo conceito da avenida, que na verdade é uma grande praça, uma avenida que tem quase 6 quilômetros vindo e vindo. E para nós é uma grande satisfação poder estar aqui entregando uma avenida neste padrão para a população de Belém, que além de dar a maior fluidez ao trânsito, também traz uma opção para que a população possa realmente ter aqui na avenida, não só trazer as suas crianças, seus filhos no parque, a academia ao ar livre, poder vir numa lanchonete, enfim. É realmente um novo modelo de conceito de cidadania, um modelo de avenida que traz para a população uma melhor qualidade de vida. Nós temos a satisfação de hoje ser a cidade, entre todas as cidades do Brasil, que tem a maior extensão de calçadas dentro do padrão da BNT, respeitando a acessibilidade que deveria ter em toda a cidade, infelizmente não é uma regra no país, e nós aqui estamos adotando isso, todas as nossas obras estão dentro desse padrão, respeitando e dando o direito de vir às pessoas, dentro de um padrão de acessibilidade que preconiza os padrões da BNT. Aqui o nosso grande apelo é justamente isso, mostrar para a população o carinho que a gente está tendo nessa obra. Aqui não tem apenas o cimento, aqui não tem apenas a obra física, aqui tem dedicação, aqui tem carinho, e eu espero que a população de toda Belém, especialmente aqui do bairro da Pedreira, possam ter esse carinho com esse patrimônio que ela está recebendo. Que ela entenda que isso aqui é a extensão da casa dela, que ela possa preservar isso aqui, não permitir que joguem lixo, entulho, que não quebrem os brinquedos, que não quebrem os instrumentos de exercício, enfim, que possam preservar isso aqui como se fosse a sua casa. Porque é a sua casa, você que está me ouvindo sabe disso. Aqui você tem a extensão da sua casa. Portanto, vamos dar um exemplo de cidadania, vamos mostrar que realmente sabemos cuidar do nosso patrimônio. Fale para a gente aí sobre a revitalização da Nova Marquesa, o que vai beneficiar a sua família? Ah, em tudo, né? Ainda mais se tiver a guarda municipal, né? Vai ser muito bom, tiver a guarda municipal, vai ser bom demais. O espaço foi bom, foi uma boa coisa que o prefeito fez. Ah, eu achei ótimo, muito bom mesmo. Melhorou muito aqui a Marquesa. E a questão do policiamento? O policiamento também está ótimo. Eu gostei muito, todo mundo adorou. Eu quero cantar, eu quero cantar, cantar carimbó e embolado. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As Bebempresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Examas. Você se vê no futuro. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e sua casa.